E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexelSmart, no vídeo de hoje a gente vai jogar com a potência máxima do Poco F3, com o cooler do Black Shark 5, vamos ativar os gráficos tudo no máximo, está no Ultramax, alta resolução, sombra ativado, filtros no brilho e o alto FPS ligado, e a gente também vai ativar o Game Turbo para deixar o jogo muito mais bonito, ó, saturado, brilhante, brilhante e saturado, vamos lá, a partida ranqueada completa, deixa o like, inscreva-se no canal, e caso você tenha interesse em comprar um pouco o F3, o link vai estar na descrição do vídeo, vamos lá para a partidazinha braba completona. F3 com a potência máxima, estamos caindo aqui em bima, aquele jeito, vamos lá mano, estou aqui com a parafal, acho que tem cara ali com o Souza mano, vou voltar aqui, tem cara ali com o Souza, olha o cara ali, pronto, coisa linda já, eu deitei um já, no paraquedas é desse jeito, o cara vem aí, nós já, finaliza ele, coisa linda, Caraca, errei um pouco o Rude, velho, boa, deitei dois já, tem cara aqui, Souza? já, mano, já, mancou, deitei, boa, Texelzada, só na manha, Souza, Souza, o cara está aí contigo mano, são quantos, tu já viu? Tá onde os caras? Tá onde os caras? Coi? Tá onde? Ó, tem um na cerquinha aí, não tem um na cerquinha, tem um na cerca aqui ó, aqui embaixo, puxou, Deitei ele, Tem outro? Tô vendo não mano, Ah, o outro tá passando lá no final lá, Subiu o guarito, subiu o guarito, vamos, O cara é marcado, tem um marcado aí ó, Subiu o guarito, é o marcado mesmo, tá na guarita, Bora? Vamos lá galera, Mano, de vez em quando eu tenho que falar aqui com o Souza mano, Porque ele também tá gravando, tá? Aí é bom a gente ter uma comunicaçãozinha, tá ligado? Mas vamos, vamos, vamos. Vou mandar aquela lá mano, Aquela temperadinha ó, toma. Perfeita. Vou ruxar mano. Vou pegar meu toque hein. Já era parceiro. Boa 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 boa. Bora mano, bora. Coisa linda mano. Trocaçãozinha tá boa. Vamos lá, vamos lá tropa. Souza usado fez a boca pra nós. Bora que bora rapaziada. Tá na lojinha o cara, tá na lojinha. Preciso de arma de ruxo mano, tô sem, a minha arma de ruxo é ruim Souza. Ah, agora peguei uma boa. Tá na lojinha? Vou ruxar mano, tô nem aí. Xê, ele pegar a tirolesa, foi? Vazei, acho que o peixe aqui vazou ó. Hum, eu vi. Na hora que eu ruxei nele. Espera pra nós ir junto. Bora tropa. Bora tropa. Bora no modo ruxadão mano. Só um cara pô. Quero ver se ele é bom agora. Deitei ele. Bota a mina. Caraca pro cara pôr minha kill mano. Ah esse cara, eu vou cobrar esse cara mano. Bora. Caraca mano. Esses caras vão pagar mano. Três capas nenhum. Ih, não cai não é. Bora aqui pela frente mano. Vamos lá rapaziada. Tá ensinando aqui o desempenho do POCO F3. Ranqueadozinho daquele jeito pra vocês. Bora que bora. Tô rumo ao mestre mano. Rumo ao mestre. Potência máxima. Game Turbo tá no máximo também. Então vamos lá. Os caras vão tá aqui vindo mano. Tá aquela coisa. Eles vêm. Três capas 31. Tacando gelo. Tá pôr minha kill né cara. Tá pôr minha kill né mano. Boa. Bora mano. Cadê o último que foi finalizado aqui? Boa. Volta pro lobby meu parceiro. Volta pro lobby hein. Bora. Caraca mano. Isso. Já era mano. Esse aqui ó. Tu botou a chupetinha? Tu botou a chupetinha? Ah mano. Eu tava sem chupetinha mano. Mas eu tinha ó. Botei lá no chão. Ah. Era pra ter falado velho. Vem no mapa. Você tem um lugar pra te comprar. 31. 32. Bora. Potência máxima aqui no. Poco F3 daquele jeitão. Segurado AX. Coisa linda. Vê se tem algum lugar que dá pra me te comprar aqui mano. Aqui pé. Ah. Tem só dois caras. Beleza. Vou desligar cá aqui. Vamos lá rapaziada. Daquele jeitão mano. Poco F3. Potência máxima na rank. Quem confia digita uma. Bora. Fazer que nem a galera que tá na live mano. Vamos lá troca. Coisa linda mano. Vamos ver se a gente acha. Tentei finalizar. Lindo ali. Tô achando. O outro ali mano. Já vou achar. Tá ligado. Tá ligado. Relaxa. Relaxa mano. Vamos lá de baixo. Vamos lá de baixo. Eu já tinha deitado ele uma vez. Vamos ver se a gente consegue deitar de novo. Vamos ver se a gente consegue deitar de novo. Ah. Eu não vi. Ah. Não colou tropia. Ah. Não mano. O cara com duas quilos. Ó. Ah. Não. Os caras camperando fez o buia mano. Mas tá bom. Valeu rapaziada. Se você assistiu até aqui. Deixe seu like aí. Inscreva-se no canal. Potência máxima do Poco F3. Mano. Sei lá. A gente fica brabo hein. Fala tu. Não teve quedas de FPS. Naquele jeitão. Com o cooler do Black Shark. Deixa o like. Não inscreva-se no canal. A gente tá rumo aos 1 milhão de inscritos. Muito obrigado mesmo. Por ter assistido o vídeo até aqui. Vai lá no canal do Souza também. Se inscreve. Deixa o like lá no canal dele. Tá bom. Ele tá rumo aos 60 mil inscritos. Então se inscreve lá. E comenta no último vídeo dele. Vim pelo Texel Smart. Beleza. Tamo junto rapaze. Fiquem com Deus. Se você tem interesse em comprar um Poco F3. O link vai tá na descrição do vídeo. Vocês podem ver que o Celé é muito brabo mesmo. É muito bom pra jogar. Toda vez que eu trago ele aqui no canal. A gente faz muito aquilo. Faz... Você tá doido. A gente faz estrago mano. Então tamo junto demais. Fiquem com Deus rapaziada. Amo todos vocês. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo minha tropa. Fui.